Eu não preciso pegar a bala Calma, calma Eu tenho que abrir, eu tenho que abrir Que isso? Você comeu o boneco, velho? Ele só... Que? Ele só tá com o braço Abri, beleza Não, minhas balas Ele perdeu um lado Meu Deus, o que aconteceu? Ele tomou um tiro Um tiro e caldei pra gole O cara vai te matar, ele vai te matar Que? Que? Que isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vem lá, mano Que merda Caralho, é o Uzumaki Caralho, é o Uzumaki, mano Mas vida é louca O Felix não é viado e tá com o meu pão na boca Que? O Felix tá louvando a Deus Não dá pra fazer nada Ele só tá pregando a palavra de Deus Passou, passou Volta, volta, volta a arma Minha arma voltou Peguei minha arma Não, ela cai de novo Meu Deus Meu Deus, eu tomei dano quando eu bebi água, mano Será que foi por isso? É que a água daquele lago é uma porra, mano Não, mas eu não tomei do lago Eu tomei do meu cantinho Que eu peguei naquele lago Eu tomei do meu cantinho Então eu vou mandar um salve Seguinte, minha legenda Minha legenda Cadê você? Eu quero... Aqui, ó Tá me vendo? Tá me vendo? Tá me vendo? Seguinte, galera Eu quero mandar um salve para todos os inscritos do Phoenix Fogo queimado, porra O melhor canal do YouTube financeiro Eu estou aqui Para, mano Queimou? Você vai ter que mexer minha letra Galera Um salve para todos os inscritos do Phoenix Eu sou a Rihanna pela Coca-Cola Eu sou o rei do mundo Eu sou Eu subo Eu subo e eu desço Eu subo e eu desço Eu subo e eu desço Não tem regras Também Não, não, não Tô com capa 3 e um colete 1 E por que vocês estão com capa e eu não? Não Nem sei Capa é capacete, Jason Ah, desculpa Pensei que era a capa que você tava usando Não, mas quem disse? Eu vou te dar Oi, gente, então É... A história de hoje vai ser de... De... Lutas Lutas Sobre... Sobrevivência E... Técnica de judô Karatei E... Gangfu Vai ficar mais legal Ah lá, o cara subiu vindo aqui, ó Na minha direção Car... Tá voando? Acertei Mano, tem outro mais perto, velho Não é possível Ah, não Tem um na descida da montanha Uhum O que você acha? Deixa a gente só... Correr Espera aí Acertei Nossa F*** F*** É Hóno Í Foi a melhor vitória da minha vida. E por último sim, esse vídeo é um projeto novo que eu estou querendo trazer para o canal, se chama Milkshake, é um compilado de vários clipes de jogos diferentes. E eu quero bastante que isso dê certo, eu gosto muito de trazer vídeos de Rainbow, mas eu acho que de vez em quando é bom dar uma variada. Então se você apoia esse tipo de vídeo, dá um like, comenta aí que jogo você quer que nós jogue e de resto é isso. Tá saindo vídeo todo domingo, um vídeo por semana, todo domingo e é isso. Obrigado gente, até semana que vem.